Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e se liga, a gente sabe que a guerra de consoles entre as fabricantes ali sempre tá acontecendo. Recentemente a Microsoft comprou a Activision Blizzard e isso aí rolou uma polêmica em tanto na internet, referente à exclusividade dos jogos virarem a questão do Xbox. E agora, hoje no dia 31 de janeiro, a Sony acabou de anunciar a compra da Bang. Pra quem não conhece a Bang, posso tá pronunciando errado, é a produtora do Destiny. Então, como é que fica agora essa jogada? A Sony anunciou no seu próprio blog oficial hoje, com uma matéria, falando que a Bang está se juntando à Playstation. Ou seja, agora ela faz parte da família Playstation Studios. Só que, calma, pra você usar a de Destiny, relaxa que você não vai ficar sem jogar no PC ou até mesmo no seu Xbox. A Sony anunciou aqui, ou pelo menos o responsável da Bang anunciou, que a plataforma vai continuar sendo multiplataforma, que vai ser um estúdio ainda independente e vai continuar disponibilizando o jogo para computador, Xbox e Playstation. Bom, como a gente pode estar vendo aqui na matéria, já tá bem claro aqui o que releva essa questão de eu ter falado que vai continuar sendo multiplataforma. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro, para a comunidade da Bang continuará sendo um estúdio e editor independente e multiplataforma. Então, o que importa é essa questão aqui, independente e multiplataforma. Então, pra você usar a de Destiny e que joga sempre Destiny, calma, pode respirar tranquilamente, que agora o Destiny não vai deixar de ser um jogo multiplataforma e virar somente um jogo para usuários de Playstation. Até onde será que é vantajoso pra Sony ter adquirido a Bang? Será que ela se previniu que a Microsoft, de repente, adquirisse a marca e, de repente, no futuro próximo, transformasse o jogo em um exclusivo? Afinal, a Microsoft já comanda o monopólio de jogos para a PC e ainda tem o Xbox de quebra. Então, pra ela seria interessante, no futuro, comprar a Bang e deixar o jogo simplesmente para computador e Xbox. Já seriam duas plataformas excelentes pra todo mundo estar jogando, privando a Sony no futuro. Já a Sony adquirindo a Bang já fica um pouquinho diferente, porque pra ela não é vantagem limitar o jogo somente ao Playstation, sendo que ela depende de ganhos, né? Pra ela é vantagem lucro. Lucro que é muito mais vantajoso do que simplesmente privar a multiplataforma do jogo. E a Bang já tem a disponibilidade de outras plataformas que já dá uma grana boa pro estúdio. Já a compra da Bang pela Playstation foi divulgada num valor, mais ou menos, de 3.6 bilhões de dólares. Ou seja, quase 19 bilhões de reais aqui na nossa cotação atual. Mas diz aí pra gente nos comentários o que você achou dessa notícia aí. Você acha que a Bang vindo pro estúdio da Playstation foi uma boa aquisição da Sony? Ou será que isso aqui foi somente uma precaução da Sony pra evitar qualquer problema no futuro? Vale lembrar que com a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, a questão do code virar uma exclusiva no futuro pode vir a acontecer. E isso pode, de certa forma, acabar prejudicando a Sony com alguns dos seus jogadores hoje em dia. Então, eu vou ficando por aqui. Se curtiu esse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso. Valeu, falou e até mais!